E aí alto E aí 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 e 114 mísseis e sessenta e será que dá para tudo não acho que dá deixa eu passei um pouco na estrada Eu tô dando essas travadas estranho não é a primeira vez que acontece chão também tá bizarro Ah já está todo mundo no ar puta mas nessa missão é foda quando começar a vir uns aviões pesados fodeu o tom que é isso tá descendo ainda não agora estou Bora Vou focar em outros Aqui é o Não, esse é o Super Hornet O outro é o Tomcat Ah, deixa eu entrar na massa aqui pra cima Uau, tô muito rápido Ai meu Deus São vários esquadrões Isso é muito louco dessa missão Os únicos que vem sozinhos É um avião top Tudo mala Ai meu Deus, quase bati Ah, tudo drone Tudo com Ah Vai pegar, vai, fácil Eita, hitbox roubada Uns 157, vem pra cima Você mesmo Quantos milão Não, ninguém rouba meu frag não Toma no cu vocês Já era Top, top, top Sua 33, o 33 é suave Outro 57 Caramba, mano, já tá cheio de monstro no ar Fodeu Onde você tá Onde você tá? 7 mil, tô longe pra caramba Ele tá não vindo com o esquadrão Ele joga sozinho, mas é foda Vai bater comigo? Vai nada Vou ver o que Ia dar certo, né? Ai meu Deus Caramba, será que ele usou? Aí, pegou Não, ainda não Caramba, preciso estabilizar o avião Filha da puta Ele tá parado no ar Aí, abre espaço Pegou? Pegou Uh, pegou os dois Será que todo mundo é drone aqui? Opa, Su-47 Bercut Tem alguém do meu lado aqui Eita, porra Os Raptor Fodeu, fodeu, fodeu Raptor é 3 missus, né? Já errei Raptor é perigoso Olha que eu tenho equipado HCA Você mesmo que eu queria Pegar Não, pegou Ai Parei, parei Hum, não morro Nossa, e tem outro Raptor embaixo de mim Não, 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 não Mano Que dança da porra Cê é louco Pegou Não, mas não matou ainda Matou Isso Sol 33 Typhoon Caramba, eu tô dando Raiz G à toa Uh, não passou Eu não tô gastando muito A missus Tem que segurar o dedo Essa missão é longa Pegou Top Tudo 33 600 pontinhos Vale a pena buscar Tem menos movimentação Que os outros Os de milão É melhor de matar Mas é foda Não, freia Já era Tá outro Typhoon Dá pra pegar Tá Tô Overcute Quer pegar Pegou Qual que é o apelido Desse aqui Não sei Sai, sai, sai Cara Caramba, lotado Eu tô matando todos Tá bom até Esquadrão HCA equipado Não Economia da HCA Mano, quem tá metralhando? Pô, todo mundo seguindo Não dá jogo Ai, meu Deus Cacete Passei do lado De todo mundo Ai, meu Deus Galera um pouco isso Yes Não, não, não Caramba Quem tá me metralhando? Tem Helios Filha da puta Não, não, não Ufa Quanto eu? Eu tô em 11 mil Pra 15 mil só Sucesso O que mais tem? Não É um 157 Um Raptor Pegou? Pegou Ah, cacete Muita gente Pegou Negócio por aqui Atrás de mim Filha da puta Não, não, não Me pegue Socorro Ufa Aqui você Filha da mãe Que tá me dando trabalho Vou jogar Quer pegar? Não Ficar de olho no mapa Longe Nossa, tô muito perto Não, não, não Socorro Pega Isso Segundo pega Não, não pegou Terceiro pega Pegou Caralho, mano Todo mundo do meu lado Que mais tem aqui Eita porra Você Quem tá mais perto? Você Metade costa Usar uma emissão Disso aqui Não Não Errei Ai meu Deus Sai 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 Se esconde atrás da torre Pega Pegou Pegou os dois Só que não é suficiente Pra matar Caralho Os caras Stealth Perdi Ou é você É você, né Mostra muito perto Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Isso Continua em linha Reto Fuz Caralho Agora que eu vi Eu perdi O Su Sai Sai daqui Vai Não Tô gostando Desse lugar Ah já Estourei O O Oscar Tá bom Não encontrei Dá uma 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 Biada Agora Não gostei Disso não Alguém Sumiu Aqui Ah Mataram Chequei o Stealth Opa Tem alguém Aqui Vem Último 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 Passei na sombra Do bagulho Que top O bagulho Faz sombra No avião Ainda pouco Consigo Combater Eita Agora é hora De paciência Cadê Lá na frente A pior parte É a parte Final Acho que é tudo Alvo aéreo Então consigo Atuar HCA Para todo mundo Ah Ele vai Usar O escudo Consigo Atacar Acho que Eu vou Usar Primeiro Ai meu Deus Estou tudo Atrás de mim Certo Certo Então melhor Respeitar O O PPP Caramba Acabou Meu Sfair Droga Tem que Respeitar Esses Míssemos Mano Já fiz Essa missão Aqui Sem Sem Tomar Dano Pé no Saco Demar um Século Não Agora ele consegue Vai soltar a barreira Acho que não Não Boa Boa Caramba Sem Sem flare É foda Vai ser muito demorado Isso aqui Mas vamos que passa Ai caramba Acabou Cadê o Aqui do lado Ai meu Deus Putz Se não enfrentar Os drones Me fode O pior É os Ah Sai Tô Tô Fora Olha o Tanto De Drone Ai caramba Chega mais Desperto Acho que agora Já vai acabar O escuro E eu vou Para a fase Final Mesmo Barreira Pega 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 Pegou Eu não consigo Nem mirar Quando ele Tá Com a barreira Consigo Esfoca Ele Que eu preciso Saber onde Tá No mapa Passou Perto Isso Quebra Todas as Lâmpadas Fia Sei lá Porque eles Falam Que é a Lâmpada Será Que é o Negócio Na verdade Isso Caramba Tá Bem na Nuvem Ae Caralho Não Não Eita porra, missão de todo lado Ai, bosta, me perdi Cadê ele? Não, eu tenho que tomar quando eu bando instalar que eu tô leito Destruí tudo agora que eu tô com um míssil inovado Quanto menos coisa me atacando o minutor de cabeça eu tenho Aí Sai Friamente calculado Onde tá o pulse laser tá na frente? Tô acertando Isso, isso, isso Mesmo pra derrubar esse outro AM Aqui em cima, só aqui em baixo Nem em cima nem em baixo Tá certo Tá limpo Bosta, sai Opa Tá livre Tá livre Aí tem os dois ganchos Não, 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 não Uh, passa perto Aí agora é por baixo Vou ver se eu consigo metralhar o núcleo em vez de Vou ver se eu consigo metralhar o núcleo em vez de Não, cadê? Acertou Nossa Tava procurando minha mira Ah, regenerou Ah, regenerou essas porcaria Passa por baixo Aí, caramba Tem a melhor Cara Ai, ai, ai Pena que não foi de primeira Caramba Não consigo segurar o negocinho E aí, bichão E aí, bichão Bye bye Eu não posso ir ver no loop da música Aí sim E aí Acabou isso Acabou isso tudo Acabou isso tudo Tudo e tudo Só falta o ultimo Mestre agora Claro Mano, difícil É difícil. Por quê?